Eu vou mostrar como pegar uma das melhores armas do jogo e ensinar como deixar ela no upgrade máximo. E tudo isso no início, antes de qualquer chefe. Meu nome é James e vamos começar. Antes de tudo, é muito importante que logo no início do jogo, na criação do personagem, existe a opção de escolher um item para começar a jogar. E a chave mestra dá acesso a uma área importante logo no início. Então escolham ela para começar um novo jogo sempre. Logo quando chegamos em Firelink, já podemos descer o elevador e à direita podemos abrir o atalho. E é só seguir o caminho do Vale dos Dragões. A gente vai acabar passando por um dragão dormindo e passar por uns dragões menores, que são os mais perigosos. Ainda mais com nível baixo. Qualquer coisa sempre tem a tática de sair do jogo e ir para o menu. Logo à direita a gente pode usar um elevador e descansar nessa fogueira. Agora vem a parte mais importante. Acontece que a arma é dropada por um cavaleiro negro. Drop não é tão difícil, mas tem que ter sorte de qualquer forma. Então assim que descansamos na fogueira, vamos sair do jogo. No meu caso eu jogo pelo PC. E o meu Dark Souls é da Steam. O save dele fica na pasta Documentos, dentro da pasta NBGI. É só copiar a pasta inteira e salvar em um lugar separado. Ela vai servir como backup. Caso a sua plataforma seja diferente da minha, no caso dos principais consoles, vocês terão a opção de salvar na nuvem ou pendrive. Em casos extremos em que não se tem a opção de fazer um backup, a única opção é começar sempre um novo jogo e tentar dropar a arma. Então depois de ter um save de backup na fogueira, já podemos ir enfrentar o cavaleiro negro. Apesar do nível baixo, bem perto tem um precipício. Então dá pra ficar dando backstab no cavaleiro até ele cair. E aí é só torcer pra que seja dropada a arma que ele tá usando. Caso não drop, é só substituir o save atual pelo backup. A gente sempre vai voltar pra fogueira antes de encontrar com o cavaleiro negro. Assim que encontrar a labarda, nossa próxima missão é deixar no upgrade máximo. Uma arma que já é bastante forte até o final do jogo sem upgrade nenhum, vai ficar ainda mais forte. A partir do cavaleiro negro, vamos poder seguir o caminho. E a gente vai acabar encontrando o nosso primeiro lagarto de cristal. É com ele que vamos conseguir upar a nossa arma. Vamos precisar de 10 titanitas cintilantes. Cada lagarto dropa 2 titanitas. Então eu vou mostrar pra vocês um lugar cheio desses bichinhos. Faltando a porta do Vale dos Dragões, vamos descer pra Blind Town. A cidade das moléstias. Vamos seguir o caminho pra esquerda. Vamos chegar em uma ponte de madeiras. E aqui tem várias paredes falsas. Podem ir batendo e sempre avançando. A gente vai acabar chegando nesse local cheio de galhos. É só seguir esses vários caminhos que eu tô fazendo. Tomem cuidado com a queda. Morrer aqui é normal. Então tenham certeza de descansar na fogueira que tem aqui assim que a gente chegar. E sobre os bichinhos, a gente sempre vai perder eles. Eles ficam visíveis por um curto período de tempo. Depois eles desaparecem. E pra fazer com que eles voltem, é só sair do jogo e ir pro menu e depois continuar o jogo. Eles vão aparecer de novo. Às vezes eles não voltam e tem que fazer o mesmo processo. Outras vezes eles não aparecem por causa do lugar em que a gente saiu do jogo. Então se puderem se afastar um pouco do local, ajuda em alguns casos. Como já temos duas pedras cintilantes, aqui vamos precisar só de mais oito pedras. Então precisamos de quatro lagartos. Depois de conseguir, é só ir com o ferreiro André, que fica na paróquia dos mortos-vivos. A gente vai conseguir colocar no máximo de cara, sem precisar de nenhum item específico. Só temos um problema. Tanto pra usar a labarda do cavaleiro, quanto pra upar ela no máximo. Vamos precisar de bastante almas pra quem tá começando o jogo. Então eu vou deixar um vídeo com os melhores farms do jogo. Vocês vão conseguir juntar muitas almas suficientes de forma bem rápida e fácil. É só apertar no vídeo que já tá aparecendo na tela e te vejo lá. Tchau, tchau.